São seus olhos. Bora ler rapidinho aqui então. Newsletter do Ciro, que saiu no dia 29 de outubro, no domingão. Beleza? Vamos ler rapidinho. Lembrando sempre, aquele disclaimer importante. Acesse o site www.cirogomes.com.br e assine a newsletter. Porque é importante financiar uma corrente de opinião independente. Ainda mais no meio desse inferno, inferno astral que o brasileirinho está passando. Que é mentirada, polarização da mentira. É quem mente mais que o outro. E a imprensa brasileira ajudando a mentir também. Então é sempre importante a gente financiar correntes de opiniões independentes. Beleza? Então vai lá e acessa. Pô Tamir, vou acessar, vou assinar. Mas mano, não vou assinar porque... Aliás, Tamir, não vou assinar porque não tenho tempo para ler. Assina, cola aqui na segunda-feira que eu leio. E aí você só fica escutando no busão, na hora de lavar uma louça, fazer uma comida. Tá ligado? Na hora que você estiver no corre, põe o Tamir para escutar. Mas mesmo assim, assina, porque é importante. Beleza? Pô Tamir, tô quebrado. Tô duro. Como 80% do brasileirinho, tô duro. Duro. Mais duro que pau de tarado. Fica tranquilo. Mano, segunda-feira tá aqui o conteúdo para vocês. Lido. Beleza? Quem puder dar naquela moral, likezinho aqui no canal. Se inscrever, deixar um comentário. Pô, não tenho nada para comentar, Tamir. Comenta Epaminondas. Já ajuda. O Deus algoritmo me leva para mais pessoas. E aí você acaba incentivando o meu trampo. Pô Tamir, você é da hora. E eu tô com condições de dar uma ajudinha a mais. Pique-se na tela, QR Code aqui. Não é para abrir o aplicativo do banco e apontar o QR Code para cá. Não é assim não. Você pega a câmera do celular e aponta para cá. Aí vai abrir o site, que é o LivePix. E aí você manda a sua moral. Lembre-se, quando você manda a sua moral, faz a sua doação. Tem o campo para você escrever uma mensagem. Que a voz do Google lê aqui na live. Para todo mundo ouvir. Mensagem de áudio. Então deixa seu nome lá. Pô Tamir, tô vendo você pelo celular. Não consigo ler o QR Code que tô usando o celular para te ver. Ó, livepix.gg barra Tamir. Tá vendo aqui em cima? Digita isso aí no browser, no navegador. Que você vai entrar lá na minha página. Demorou? Partiu leitura. Desculpa aí o disclaimer longo, hein? Disclaimer longo. Vamos ler a leitura. O Brasil desvendado por Ciro Gomes. Domingo dia 29 de outubro. Edição número 16. Editorial. Muitas vezes na vida surgem, diante de todos nós, problemas de grave e sensível dificuldade. Problemas que, de tão complexos e ameaçadores, parecem nos ameaçar perigosamente. E são capazes de despertar em nós instintos ancestrais e racionais, por definição. Como o do medo de extermínio. As modernas conquistas na neurociência já explicam o efeito psicomático desse tipo de ameaça. Há uma espécie de explosão eletroquímica em nossos cérebros, que nos predispõe a uma decisão instantânea de reagir ou fugir. Sucede que a prática cultural humana nos impõe freios sociais que tensionam, dialeticamente, dois lados do nosso cérebro. O sistema límbico, onde resiste mais fortemente nossa ancestralidade animal, as emoções, portanto, e o córtex cerebral do lobo frontal, onde operam, com mais protagonismo, nossas capacidades de pensar e nos expressar. De todos os freios sociais que elaboramos por milênios de civilização, a política é, definitivamente, a mais complexa e contraditória. Apesar dessa introdução algo psicanalítica, nem de longe a minha intenção levar o Brasil, e mais especificamente o governo Lula, vale repetir, para termos de noção objetiva da extensão de suas responsabilidades, o quinto governo dele do PT, para o divã, aquele sofá onde o cinema diz que os pacientes se deitam para se submeter à psicanálise. A intenção, nestas reflexões iniciais, é lamentar a completa submissão de Lula à pedagogia da chantagem. Ela está se transformando no cerne da natureza das suas relações, cada dia mais apodrecidas, com as instituições da República. Muito especialmente com o Congresso Nacional, ou, melhor dizendo, com a parte corrupta e fisiológica dele, que, para nossa desgraça, parece já ser a maioria. Não nomear o novo titular da Procuradoria-Geral da República, mantendo essa instituição... O meu bem está me ligando. Desculpa. Desculpa, a gente tocou aqui o WhatsApp. Não dá para ativar o exclamação Pix? Acho que dá na Twitch, mano. Vou fazer isso. Não nomear o novo titular da PGR, mantendo essa instituição central da República refém de uma interinidade, a mais longa da história, e estimulando uma vil fila de pretendentes e lobbies, é exemplo muito grave. Não nomear o novo titular do Supremo Tribunal Federal, usufruindo da mesma manipulação de pretendentes a seus padrinhos, também é completamente antirrepublicano e antidemocrático. O patrimonialismo de Lula está passando de qualquer limite. Mas o que pede um desdobramento mais grave, muito mais complexo e potencialmente muito mais ameaçador de nossa democracia corrompida, é a banalização da improbidade como linguagem legítima da sustentação de um tal governabilidade. Na verdade, já se trata de generoso eufemismo. Usar a palavra improbidade diante do despudor da brutal manipulação das estruturas do Estado, principalmente do orçamento público. O que se trata mesmo é de concussão... Concussão? O que é concussão? Acho que é convunção que eu quis dizer, né? Convunção generalizada. E o pior, todos sabemos disso, é que, a partir de uma degradação geral dos costumes nos mais altos escalões, estamos lecionando pedagogicamente para as novas gerações que o pragmatismo desonesto e amoral é a forma legítima e socialmente valorável de resolução de nossas contradições políticas. Já estou vendo torcer em seus nariz toda aquela turma, a quem insisto em dar muito valor, apesar das decepções sistemáticas de artistas, intelectuais, lideranças estudantis e sindicalistas. Como governar se não for assim? Perguntam com arrogância tão grande quanto a sua falta de autonomia crítica a este tanto. Para colocarem de pronto sobre suspeição da ingenuidade ou de rancorosa motivação, uns três ou quatro intransigentes que, como eu, insistem em afirmar que o rei está nu. E está mesmo, nu, nuzinho, desnudo. Não só pelo desapego à virtude, sem a qual as nações se degradam, como está se degradando aos olhos vistos no Brasil, nosso Brasil, mas por uma razão absolutamente prática e pragmática, justamente ao contrário do efeito que pensam obter. A nudez, ou melhor, a cegueira, é não ver que este caminho não funciona. Só o desapego ignorante às lições da história explica esta repetição estúpida de considerar este o único caminho, ou pior ainda, o melhor caminho para organizar a complexa relação que o presidencialismo à brasileira nos impõe. Outros caminhos podem até não funcionar, mas este é certeza absoluta de problemas graves e fracasso. Se não, vejamos, de todos os presidentes eleitos que tentaram governar por este caminho da corrupção, suborno e fisiologia, não escapou nenhum. Collor foi cassado, Fernando Henrique afundou o PSDB, que nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional, Lula foi para a cadeia, Dilma foi cassada, Michel Temer foi para a cadeia, Bolsonaro está aí enrolando, como todos sabemos. E o pior é o rescaldo para o país. Bolsonaro está enrolado. Quando esta dança de pilantras tomou a cena brasileira, alô mercado, o Brasil tinha uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Hoje ele está em quase 75%, e não explodiu mais ainda porque toda a estrutura institucional que se montou desde tempo para cá transformou o Estado brasileiro numa poderosa máquina de transferir renda de quem produz e trabalha, para especulação financeira. A carga tributária no começo desse baile macabro era de 27,5% do PIB. E agora, mesmo antes da fúria arrecadatória de Haddad, já estamos em 32,5% do PIB, dois terços dela para a União. O investimento federal, que já chegou a quase 3% do PIB, desceu ao pior nível histórico, e hoje não vai a 1% do PIB. Pior que esse PIB 1% não se destina a nada estruturante, pois sua maior parte está sendo drenada para financiar a cleptocracia no varejo das emendas parlamentares. Palavras duras, hein? Palavras duras. Violência, deseducação e doenças não tem, nem de longe, o mais modesto enfrentamento necessário, e a política social compensatória já faz com que o bolsa isto, bolsa aquilo, supere a quantidade de pessoas que trabalham formalmente em vários estados do Brasil. Isso aqui é duro, hein? Bolsa isto, bolsa aquilo, já tem mais gente no bolsa isto, bolsa aquilo do que trabalhando? Aí é duro, hein? Dados duros, velho. Ciência e tecnologia e infraestrutura decaem, afinal, a quem serviu mesmo tanta concessão? E a indisposição covarde de, ao menos, tentar outros metros e rumos? Pergunto, e eu mesmo respondo. Equipado com esta montanha de dinheiro e com o uso bandido dos cargos públicos, estamos eternizando uma casta de gangster que já foi muito menos poderosa e ameaçadora do que é hoje, aos destinos nacionais, e que, pelo visto, será mais ainda poderosa amanhã com a Caixa Econômica Federal de porteira fechada. Aqui embaixo, onde vivo, vai ficando impossível alguém decente tentar o mandato parlamentar. Tal é a simetria nas condições de dar disputa. Tudo está loteado. O governo virou um arquipélago das ilhas incomunicáveis entre si, enquanto nas minúsculas, as palpérrimas ilhotas, a pseudo-esquerda petista e seus puxadinhos fazem de conta que defendem mulheres, negros, quilombolas, índios, gays e nas ilhas maiores se violenta toda a sorte de artigos do código penal. Na ilha gigante, com pomposa majestosa, se faz o serviço sujo do mercado. E o presidente viaja. Não tentar sequer outros metros é, para mim, a pior corvadia e mais profunda traição do país, porque o caminho alternativo ainda existe, apesar de estar se estreitando cada vez mais. O caminho é diminuir a distância entre os representantes e representados através da agitação e da energização da política. Compor o governo com forças heterogêneas é legítimo, até o limite do equilíbrio da fidelidade ao programa pactuado com a população, base do contrato constitutivo do governo às eleições e do respeito aos mínimos padrões morais e da legitimidade. Corrupção, mesmo terceirizada como faz o Lula, conscientemente não pode. Partilhar a execução orçamentária através de emendas do parlamento é normal, com dois limites. É preciso determinar, ciclicamente, na lei de diretrizes orçamentárias, três ou quatro linhas estruturantes e obrigar que o varejo das emendas seja por ela dirigido, produzindo um resultado de acordo com essas reais propriedades populares. Para ficar mais claro, se determinaria, por exemplo, Para ficar mais claro, se determinaria, por exemplo, que pelos próximos dois anos só seriam executadas emendas dirigidas a acionamento básico e moradia. Um outro limite é, desculpe a novidade, não se pode roubar. Exemplo de um instrumento prático para ajudar este controle, a criação de uma tabela de preços unitários periodicamente atualizada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, para informar, Estado a Estado, os preços de obra, sem se aceitar nenhum expediente de fuga a esta tabela. Escapar do pragmatismo atual não é impossível e só faria bem a República. Mas há muitos grilhões que imobilizam, como a desfuncionalidade da democracia estritamente representativa do século XIX, que seguimos praticando, apesar da nossa Constituição prever o passo inadiável adiante de instrumentos de democracia direta e o presidencialismo teratológico que adotamos, uma Constituição toda construída para implantar o parlamentarismo e feita presidencialista, na última hora, pela ação pragmática do presidente Sarney. Explico, O Parlamento Brasileiro tem monopólio das funções legislativas e nenhuma responsabilidade com a saúde dos negócios de Estado. A funcionalidade institucional, a rigidez dos serviços públicos ou mesmo, especialmente com a saúde da economia, tudo isso, responsabilidade e ônus do Poder Executivo. Desta forma, pouco importa ao Congresso. Vamos ser práticos, aos congressistas, às consequências de seus atos e omissões. O primeiro instinto aqui, na França ou na Alemanha, é sobreviver eleitoralmente, sem ônus político direto, fica fácil aumentar despesas e reduzir encargos e tributos ou tomar qualquer outra decisão demagógica, pois, em tese, parlamentar e parlamento não precisam fazer cálculo de risco a cada votação. É aqui onde a deserção de Lula, do PT e de seus puxadinhos ditos de esquerda mais mal faz ao país. Qual é a questão geral ao redor da qual se mobilizaram a população para democraticamente pressionar o parlamento nesta ou naquela direção como todas as democracias amadurecidas fazem no mundo? Dá para pedir ao povo que escreva para seu congressista, como fazem os norte-americanos, rotineiramente, em defesa de uma providência pífia como a de tributar super ricos. Ou vale a retórica do sacrifício da caixa econômica para avançar de forma ridiculamente tímida sobre os rendimentos de fundos exclusivos e off-shores e, com isso, arrecadar menos de um terço do que já foi jogado para as feras da fisiologia e da corrupção nas emendas PIX? Falta o projeto e falta um líder que arrebate o povo em defesa desse projeto. O maestro está tentando reger uma orquestra caótica sem nenhuma partitura. Desse tipo de regência só é possível sair barulho, jamais uma sinfonia estruturada e afinada como a que precisamos. Persistiu o impasse? Que seja o povo diretamente consultado sobre o deslingue deste impasse e não que se recorra ao suborno ou aloteamento generalizado de hoje para supostamente resolvê-lo. A politização total de nosso povo é a única forma de vencer o grave paradoxo da legitimidade que as democracias modernas vivem e que a brasileira vive da pior forma no mundo. Todos se elegem vinculados à agenda do povo, mas operam seus mandatos em submissão total ao domínio das classes ricas. No caso brasileiro, uma ínfima minoria que controla os dinheiros e as informações. Só um presidente disposto a se arriscar para promover a mudança tão inaditável faria isso. E não o temos. Palavras duras, hein? Palavras duras. Pô, o editorial tá bom até aqui, hein, Sara? Você taxou o editorial? Taxou não, né? Taxou não. É que o seu tava muito top também, né? Tava de primeira. Verdade, desculpa, Sara. Há um genocídio em andamento na faixa de Gaza. Rael Al da TOLG, acho que é isso, jornalista-chefe da sucursal da Al Jazeera, rede de TV do Qatar, perdeu esta semana sua esposa, seu filho, sua filha e mais um neto morto por uma bomba lançada por Israel num campo de refugiados na faixa de Gaza. onde, em apertados 363 km², estão aprisionados, sem qualquer rota de fuga. 2,2 milhões de civis palestinos. Rael sobreviveu porque estava trabalhando na hora do bombardeio, mas já é recorde o número de jornalistas mortos no conflito. São 29 desde o dia 7 de outubro, segundo o Comitê de Proteção aos Jornalistas. Já disse aqui que só um disciplinado apego à história, às tradições e ao direito internacional nos permitiria achar uma posição de equilíbrio e justiça nesse grave conflito. Não repetirei o esforço que as últimas newsletters procuram fazer para situar a complexidade do tema. Trata-se agora, pura e simplesmente, de denunciar o genocídio em marcha nesse pedaço infeliz do planeta. Sob o ponto de vista militar, o enfrentamento de uma organização como o Hamas não tem nada de trivial. Ao contrário, desobrigados de qualquer código de conduta pactuado pela ordem jurídica internacional são levados a fazer sua escolha estratégica e seus movimentos táticos com absoluta necessidade de inovar em nenhuma contenção legal ou moral. O primeiro cálculo de seus estrategistas há de ser a ponderação humilde e necessária da absoluta assimetria e desproporcionalidade entre sua potência bélica e a do inimigo, no caso, as forças de defesa de Israel e a disposição irresponsável dos governantes norte-americanos recentes de usar seus prestígios juntos aos judeus não para mediar o conflito secular ali existente em direção a uma paz duradoura, mas preferindo alinhamento atacando e alinhamento tacanho e amoral, mesmo que estejam cansados de saber da natureza fascista e corrupta do regime de Benjamin na terra em arro. Faço essa lembrança porque é flagrante que o Hamas, seu efetivo é de 40 mil militantes, se esconde da perseguição das forças israelenses se espalhando em meio à população civil. Não duvido mesmo que tenham que hospedar seus centros de comunicações, comando, logística de materiais e munição, água e alimentos e remédios em locais de improvável alcance pelo completo domínio aeroespacial de Israel e dos Estados Unidos sobre o território todo. Isso pode até querer dizer que as redes possíveis de até 500 quilômetros de túneis, estas, eles aprenderam com os Vietcongs, devem fazer curvas e ter salas por debaixo de alvos proibidos pelas leis internacionais, hospitais especialmente, mas também templos religiosos, campos de refugiados, escolas e outros. Mas é muito provável também que a profundidade desses refúgios subterrâneos tenha sido calculada para resistir aos bombardeios de superfície e que, por isto, sua existência seja desconhecida mesmo dos operadores de um hospital, por exemplo. Pois bem, este é o pretexto para a conduta flagrantemente criminosa das forças de defesa de Israel sobre ordens de Netanyahu. Para mim, um notório criminoso de guerra a ser exemplamente punido, primeiro pelo povo de Israel e em seguida pela justiça internacional. Israel tem o direito de se defender, repete o fraco presidente estadunidense. Ninguém nega esta verdade se o critério é, como tem de ser, o direito internacional. A questão, entretanto, a essa altura se desdobra em duas, uma de direito e outra de fato. Pelo direito internacional, o exercício da defesa deve ser a ter a proporcionalidade e está submetido aos critérios estabelecidos pela ordem jurídica internacional, a qual os estados nacionais estão obrigados, entre elas, a Convenção de Genebra. E a questão de fato é simples. O que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza é um exercício de defesa ou uma guerra de extermínio de bases éticos e religiosas? Talvez os números nos permitam refletir, com distanciamento honesto, a resposta para essa pergunta. O mais macabro, já morreram 8.536 pessoas até o momento em que escrevo, 7.131 palestinos e 1.405 israelenses. São 19.275 feridos palestinos e 5.431 israelenses. O mais chocante, 2.704 crianças morreram na faixa de Gaza. Cerca de 40% dos mortos são crianças, meu Deus. Em Israel, a covardia já matou mais de 30 crianças. O bombardeio indiscriminado na faixa de Gaza já atingiu mais de 8.400 edifícios residenciais. Fotografias de satélites demonstram que a ação é de destruição total, a partir do norte para o sul da área. A ordem ilegal e de inspiração nazifascista de evacuação em 24 horas de mais de 1,3 milhões de civis do norte para o sul da faixa de Gaza deixou ao relento deixou ao relento a imensa multidão. Chuva? A derrubada do acesso da região à internet bloqueia a comunicação entre famílias e impede o jornalismo de informar. Tudo crime de guerra capitulado nas regras internacionais. pode até se reconhecer a barbaridade da iniciativa do Hamas lá no surpreendente 7 de outubro. Isto é simples e fácil de se repetir. Mas o que o governo de Israel está fazendo não é defesa, é crime contra a humanidade. A propósito, o respeitabilíssimo e, neste ponto, insuspeito de qualquer simpatia pelos palestinos no conflito, o jornal The New York Times publicou perícia técnica em imagens colhidas ao vivo demonstrando que era mentirosa a versão do governo de Israel ridiculamente repetida pelo presidente dos Estados Unidos sobre a bomba que explodiu no hospital Al-Ali-Árabe matando quase 500 pessoas. Ainda a propósito, não esqueçamos que, para além da emergência humanitária, o risco de propagação do conflito teve um capítulo muito ruim de existir. Exercícios simulados de um ataque nuclear total como resposta da Rússia a exercícios semelhantes da OTAN. Leia-se Estados Unidos. Armadilho Identitarista Vesga Parece piada pronta. Esta semana, o governo Lula marcou um dia nacional contra a misoginia. A solenidade estava marcada há algum tempo para acontecer no auditório da Caixa Econômica Federal. Pois bem, neste mesmo bate-dia e mesmo bate-local, como dizia um velho seriado da TV, Lula demite a competente presidente da Caixa, Rita Serrano, para colocar um homem indicado por Arthur Lira. Detalhe, quando ela havia sido nomeada foi dito que era uma demonstração do compromisso de Lula com a questão da mulher na forma como estamos a copiando. Vesgamente dos norte-americanos. já é a terceira mulher demitida em condições desonrosas por Lula para Lula fazer o seu jogo de adesão ao Centrão. A ministra do turismo, depois Ana Moser, dos esportes, agora a presidente da Caixa. Não podemos perder o improviso em seu discurso de despedida. A presidente demitida por excesso de seriedade e de competência denuncia a misoginia. A denúncia aqui não é a misoginia de Lula. A denúncia é a total falsidade do discurso eleitoral do PT e de Lula, qualquer que seja o tema ou assunto. Outro exemplo, claro, dessa picaretagem identitária usada pelo PT para substituir seja o total conservadorismo em matéria econômica, seja para entupir o ruidoso vazio de projeto para o país, foi a fala do cacique Raoni, o quase centenário líder cai a pó, reclamando de que nada do que Lula prometeu está sendo feito pelos indígenas e que iria bater na porta dele em Brasília até ser atendido. Esta é a mesma queixa dos Yanomamis. Tivemos também o grotesco episódio do milionário, literalmente, evento do Ministério da Saúde, animado por música e dança de gosto, mais do que péssimo para, supostamente, levar ali o respeito devido às populações de LGBTQIA+. E não podemos esquecer a ridícula e altamente onerosa viagem em Jato da FAB de uma ministra encarregada de promover a igualdade racial cuja assessora principal insultou a torcida de um time porque seria pauliste e branca. Tudo isso em dez meses de governos apenas. Nossa, isso aqui foi surreal. Estas são caricaturas brasileiras que evidenciam os limites notórios do identitarismo mesmo que estamos, já falei muitas vezes, importando os Estados Unidos. Esta é a resposta neoliberal global ao pulso humanista que caracteriza o pensamento progressista na história da humanidade. Penso que é assim. Nos Estados Unidos, o sistema foi estabilizado a partir de uma sangrenta guerra civil. Modernamente, o pós-guerra trouxe uma vantagem estratégica para eles, de, até aqui, monopolizarem a moeda de curso internacional e reserva de valor de todo o planeta. A supremacia militar e tecnológica é perseguida a qualquer custo, porque só assim, imaginam manterão esta hegemonia global. Por décadas, a contradição do experimento comunista real, seja pelo autoritarismo, seja pela ineficiência econômica e social vis-à-vis às liberdades da democracia política liberal, seja pelos avanços sociais democratas obtidos, fizeram a vitória moral das instituições do Atlântico Norte parecer o fim da história, como se ouviu explícito afirmar o sumido intelectual de superfície, Fukuyama. O fim da história entende-se na tese temerária era dado o fim da Guerra Fria e vitorioso os países do Atlântico Norte. Nada mais restaria à humanidade a não ser replicar essas instituições vitoriosas. Era o auge da mitologia neoliberal, a nós vendidas como ciência boa. Sucedem dois problemas. O primeiro foi a rendição da esquerda europeia e sul-americana por automática rede de transmissão dadas as relações entre as nossas organizações locais e as entidades tipo a Internacional Socialista, mas muito mais grave pela quase total falta de autonomia de nossos intelectuais e acadêmicos em relação à nossa realidade, realidade personalíssima, ainda que a base da ciência seja, óbvio, universal. O segundo problema é o que colocar no lugar das almas inquietas que faziam a militância progressista, deserdadas do dogmatismo proto-religioso do manual marxista-leninista de ser revolucionário. O primeiro aspecto merece uma consideração de fundo que ficará para outra ocasião e é a base de um novo livro que estou começando a escrever. O segundo problema é a nova questão prática mais premente no Brasil e no mundo, mais aqui do que entre as nações mais ricas. Explico o porquê. Começo por um exemplo prático e concluo com um pensamento sobre o que quero dizer. Se nós abordarmos nossa população com perguntas muito objetivas e práticas de fácil inteligência popular, saltará no Brasil uma esmagadora maioria que poderia ser descrita como as réguas mal calibradas de um passado recente nas ciências políticas como social-democrata ou socialista-democrático. Quem é o responsável pelo desenvolvimento do país, pela educação de seus filhos, pela saúde da sua família? São perguntas diretas que recebem mais de 80% de respostas populares na direção de identificar no Estado essas responsabilidades. Claro que não exigem essas maiorias que sejam o Estado, dizem sempre o governo, diretamente o executor dessas tarefas. Apenas não há dúvida para 4 de 5 do povo que o Estado é a entidade responsável. Por óbvia inferência, sucede daí que o mito de um Estado mínimo desentranhado de qualquer ingerência no domínio econômico e não responsável pela superação da pobreza e do atraso não comove sequer 1 barra 5 de nosso povo. Este consenso está na nossa Constituição antes das emendas inconstitucionais, ante os olhos fechados do Poder Judiciário que a revogaram na prática. O teto de gás do Temer ou o recente de Lula são os mais graves. Por que este consenso é assim tão generalizado e amplo? O cérebro neoliberal global está financiando grupos e pessoas entre as organizações de esquerda nos Estados Unidos, na Europa e, muito fortemente, no mundo periférico do Ocidente, dado que China e Rússia, por exemplo, já perceberam o potencial funesto dessa guerra cultural e estão precavendo. O Brasil é um dos maiores alvos dessa estratégia. Se o critério da abordagem democrática do povo for em suas questões de fundo, a mitologia neoliberal não sobrevive, apesar de seu fortíssimo apelo no consumismo. Então, cuide-se de dissolver o consenso. Como? Trocando o método através do qual as pessoas se relacionam com o espaço coletivo, com a vida comunitária, com as suas linguagens, entre elas, as mais centrais dela, a política. É preciso desenergizá-la, desacelerá-la, desmoralizá-la. Pensemos. Numa democracia eleitoral, a única energia instável, potencialmente desestabilizadora do pacto reacionário, é o povo. E só a política quente, encantadora e mobilizadora é capaz de construir base social para a mudança inconstitucional severa que se pretende opor ao status quo. subornar as cabeças do sistema representativo, especialmente entre aquelas que tem potencial mobilizador do povo, é a tarefa que se desenvolve pelas cúpulas. É o que levou a esquerda tradicional brasileira, após a anistia, para o gueto conservador. PT à frente, com as mortes de Miguel Arraes, Leonel Brizola e João Amazonas. Lula e PT são cria de Golbery, com a igreja arrependida das marchas com Deus pela família e a liberdade e os acadêmicos doidos para reproduzir um fidel castro entre nós. Palavras duras, hein? Palavras duras, hein? Nascem baseados no Brasil organizados, metalúrgicos, servidores públicos bancários. Nada dizem ou pensam organicamente sobre as maiorias desorganizadas, a não ser uma difusa solidariedade de cima para baixo. Não conhecem o Brasil, não sabem de sua história, não tem diagnóstico orgânico de nossos problemas, nunca foram capazes de propor um projeto alternativo, existiram pela negação fácil da situação, foram ao poder rendidos formalmente ao establishment. A carta aos brasileiros não sabem o que fazer com este poder, a não ser nele se perpetuar a qualquer preço ou contradição. É precisamente aqui que a relação do identitarismo vesgo do neoliberalismo global encontra seu cúmplice local perfeito. Se o sistema precisa desenergizar a política e se é preciso substituir a grave contradição barra traição à promessa redentora, cuidemos de fazer de conta aqui que somos progressistas, como os procuram ser o ex-esquerdistas europeus ou os que a isto remotamente se assemelham nos Estados Unidos, a agenda identitária. A estratégia é brilhante como em tudo em que se envolve a cúpula global neoliberal. Os problemas das diversas identidades são reais e comoventes. Todos merecem atenção, todos reclamam por inovações institucionais que superem e punam preconceitos, intolerâncias e outras aberrações que aflingem de verdade minorias ou maiorias minorizadas como são, no Brasil, as mulheres e os negros e pardos. Nos países ricos, onde não há miséria de massa, onde a violência é episódica, onde a saúde oferece uma longevidade alta e mortalidade infantil próxima dos mínimos possíveis, onde o padrão educacional prepara para a vida e para o trabalho sofisticado, exigido pela revolução tecnológica, onde todos moram decentemente e podem ir e vir para o trabalho em transporte público de qualidade a preços módicos, onde o desfrute da cultura e do lazer é também para o povo trabalhador e a jornada semanal de trabalho é de 36 horas semanais, a percepção de centralidade desses problemas é perfeitamente compreensível. Entre nós deve ser o mesmo? Pelo menos sobre o ponto de vista metodológico é de centralidade do discurso político? Me parece um grosseiro equívoco que só aperfeiçoa o discurso reacionário de base moral ou religiosa que já domina metade do nosso povo. Deveríamos ter a humildade de nos perguntarmos como figuras como Bolsonaro ganham a presidência da república. Mais grave, como mais trágicos de nossos governantes ainda por cima muito desprevenido de inteligência empatou na prática as eleições recentes? É o que o pensamento progressista entre nós se deslocou da vida do povo na política explícita e mais grave na dita sociedade civil. Nos bastamos em nossas reuniões de tribos endógenas protegidos pelos nossos planos de saúde carrões escolas privadas para os filhos segurança privada e esculhambamos a situação para nela votar apalermados e arrogantes de novo nas próximas eleições. O que quero dizer é que o consenso conservador das instituições centrais nos Estados Unidos está na prática proibido de ser questionado. Resta essa fuga escapista de mantendo o centro do sistema intocado tentar comover o povo com esse identitarismo deu no Trump até lá pensam que é coincidência e nós até quando aceitaremos a manutenção do mais perverso sistema econômico e político do mundo iludindo e dividindo nosso povo com essas agendas justas mas impossível de reproduzir a mudança estrutural que precisamos foi boa pra caralho essa news foi boa demais foi boa pra caralho isso aqui gostei muito dessa parte aqui gostei muito dessa parte aqui ele fala mais sobre essa questão de energização do povo através da política gostei muito rapidinhas uma mira leitão fez uma entrevista muito importante com o atual presidente da OPEP por ali se tira mais um eloquente argumento para que a Petrobras assuma o quanto antes um novo plano estratégico tudo está a revelar que o petróleo e a petroquímica tem uma sobrevida superior a 30 anos e que aquilo que dizíamos agora citado pelo presidente da maior organização global relacionada ao petróleo é a verdade que o Brasil é o único país fora dos Estados Unidos onde a produção deve crescer e até dobrar nesse prazo jogar fora essa vantagem estratégica por interdição ideológica ou preconceito seria um crime ser exportador de petróleo bruto e importador de derivados industrializados é outro crime estes dois crimes estão sendo praticados hoje 2 segunda rapidinha após não conseguir autorização do Tribunal de Contas da União o TCU para não cumprir este ano os mínimos constitucionais na aplicação de recursos na saúde e na educação Lula conseguiu às pressas autorizações legais para isso sancionou essa semana e o silêncio clúmplice é o que se ouviu como reação o pepino vem das atrapalhadas da transição entre o teto de gasto de Michel Temer e o teto de gasto do PT nos dois a única despesa corrente livre de qualquer teto são as centenas de bilhões de reais que saem do Tesouro Nacional para o bolso dos rentistas a casta dos parasitas que vivem dos juros criminosos que o governo brasileiro paga enquanto fala todes no discurso terceira rapidinha a taxação de super ricos é uma fraude se comparada ao discurso e a própria manchete que dá nome ao que foi aprovado na câmara em troca de Caixa Econômica Federal de portas de portas fechadas estes fundos já eram tributados apenas a ocasião disse fato gerador era dada quando os rendimentos eram sacados ano a ano agora com a alíquota que foi reduzida desse projeto pagarão semestralmente sobre o ponto de vista de Caixa é só uma antecipação da Receita no afã de fechar as contas amarteladas para segurar a mentira do déficit zero que nem Lula tem mais coragem de repetir apesar de ter muito pouco apego à verdade essa foi boa em tempo quando a classe média deixa o imposto de renda de seu salário na fonte mês a mês o faz com um adiantamento de até um ano dado que o imposto devido é apurável em bases anuais e o recolhimento é mensal os super ricos terão seis meses para recolher o imposto a dade a Receita será frustrante e muito longe de dar contribuição relevante ao déficit zero prometido pelo arcabouço fiscal o outro nome do teto de gasto do PT cobrar de ricos seria tornar mais progressiva a escala de alíquotas de imposto de renda cobrar um tributo sobre um patrimônio superior a 20 milhões são apenas 58 mil pessoas cobrar imposto sobre lucros de dividendos empresariais e uma minimamente progressiva correção do imposto territorial rural o resto é papo para enganar os bobos quarta rapidinha saiu uma pesquisa quest Lula deveria colocar as barbas de molho merece aplauso a disposição manifestada por algumas autoridades de implantar medidas para asfixiar financiamentos das organizações criminosas para engrossar os aplausos falta ouvir neste coro a voz efetiva do COAF merece vaia começaram medidas protelatórias tentando esvaziar o julgamento de Moro no TRE de Curitiba isso aqui a gente não estava vendo não é bom ficar de olho nos novos nomes nos novos nomes que irão ocupar duas diretorias do Banco Central Lula e Haddad vão se render de novo aos dítames da banca então é isso galera foi aí newsletter de hoje muito boa gostei gostei cirão é como um carro a álcool cada dia que passa está esquentando quando esquenta o carro a álcool o opalão o opalão 4.1 só quem já viu sabe quando o bicho esquenta tração traseira difícil de parar não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal dá aquele joinha e deixar o comentário tamo junto e deixar o comentário